Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje eu vou tentar passar uma ideia para vocês mais ou menos de como funciona a nossa querida turbina vapor né, estou vendo que tem bastante gente com dúvida e eu não vi ninguém explicando em português, pelo menos eu procurei e não encontrei, se alguém fez aí, desculpa, eu só vou estar repetindo, mas eu acho que talvez eu tenha algumas informações para passar que sejam relevantes, tá, vou começar montando um sisteminha aqui, vamos pegar aqui o bloquinho adiabático, vamos fechar a turbina aqui primeiro, na verdade, a turbina vapor, vamos pôr ela aqui, beleza, vamos colocar um bloquinho aqui, tá bom, bloquinho aqui, beleza, vamos colocar a turbina fechada aqui, pronto, o que a turbina precisa para funcionar, primeiro lugar de tudo ela precisa estar conectada num cabo, assim como qualquer outro gerador, certo, vamos colocar ali o cabinho, vamos colocar as baterias para, pronto, primeiro lugar é preciso disso, depois que ela está conectada, tá vendo, ela precisa que a turbina, que o vapor esteja a 200, pelo menos 226 graus, ponto 9 né, e que a pressão abaixo seja pelo menos 3 quilos maior do que a é de cima, tá, até aí tudo bem, vamos fechar aqui com o vácuo, encher de vácuo, vai, vou escolher, aí, pronto, agora tá, tá no vácuo aqui, tá, eu tô no modo debug, né, pra facilitar, né, mas, é, é bem possível construir isso que eu tô fazendo aqui, tá, num jogo normal, inclusive na minha série eu, provavelmente eu vou até utilizar, mas eu vou utilizar ela de uma outra maneira que já já eu vou mostrar, que eu vou mostrar só como, qual é o conceito por trás da, da turbina, então ela precisa de pelo menos, é, 226 graus, é, ponto 9 né, 227 né, graus, o vapor, né, e uma pressão de 3 quilos abaixo e maior do que a de cima, tá, então vamos pegar aqui magma, né, pra ser nosso meio de aquecimento, vamos pintar aqui o magma aqui, ó, vai descer um pouquinho, beleza, vamos colocar uma superfície de contato pra, pra passar esse calor, né, sem que encoste direto no magma, magma, dá uma limpada aqui, prontinho, tá, a princípio, se eu, é, jogar água aqui, tá, vamos ver o que acontece, vamos lá, água, vamos jogar, vamos começar jogando 5 toneladas, vai, 5 toneladas de água, vai aquecer, né, primeiro, vai demorar um pouquinho, porque a condutividade da água, né, vamos acelerar aqui, se o, se o local já tivesse com algum tipo de gás aquecido, seria mais rápido, né, aqui, aqui tá no vácuo, mas eu quero evitar outros gases, vou fazer o seguinte, vamos, primeiro, vamos limpar aqui, vamos começar com 1.000, 1 tonelada, vai ser mais rápido, assim, a água vai, vai espalhando, vai, o calor vai dissipando, né, vai conduzindo o calor do magma pra, pro bloco de metal, e o bloco de metal conduz pra água, já já vai começar a evaporar, beleza, temos vapor, ó, temos 17 quilos aqui embaixo, e 5 quilos em cima, tá, já já vai começar, ele vai começar a dissipar pelo, pelo, por toda a sala, né, tá vendo, a turbina já começa a funcionar, ó, funcionou, só que acontece, ela entra em sob pressão, porque a, a pressão de baixo, a, a temperatura tá boa, tá vendo, tá, 300 graus aqui embaixo, 700 graus aqui embaixo, a temperatura do vapor, em cima não tem problema, a temperatura tanto faz, tá, e, mas só que ela entra em sob pressão, porque ela começa a puxar o vapor de baixo pra cima, e em cima, acaba igualando a pressão, tá vendo, o que eu vou fazer, eu vou pintar aqui mais, 5 toneladas, que foi o que eu tinha feito no começo, né, ó lá, pressão em baixo, forte, ó lá, aí ela tá ganhando pressão, ó, na hora que ela ganha pressão, ela começa a puxar o que tem em baixo pra cima, e começa a igualar de novo, ó lá, 98, ó, ela tá enchendo as baterias, tá tudo certinho, ó lá, só que, vai igualar a pressão, quando igualou, ó lá, ela entra em, sob a pressão, então, ela para de novo, então como é que a gente consegue resolver isso? A gente faz um sistema de, de controle de pressão, com portas, tá, como é que a gente faz isso? Vamos lá, a gente pega uma escotilinha mecanizada, vou colocar 4 aqui, e 4 aqui, beleza? já pode ligar ela, essa é a energia aqui, pronto, energizada, e agora a gente usa um sistema de automação, a gente começa com uma porta buffer, né, sempre o lado da entrada virado pro lado das portas, tá, então são 4 portas, então são 4 buffers, tá, então vamos lá, vou passar um pouquinho mais pra trás aqui, 1, 2, 3, 4, e filtro, tá, o filtro, o lado da saída virado pras portas, tá, é, 1, 2, 3 filtros, beleza? aí aqui, você entra com o cabo automatizado, na primeira e na segunda porta, aí você pula o filtro, liga de novo, na entrada, aí você pula o filtro, liga na próxima, aí você pula o filtro, e liga na próxima, beleza? e aí você sai interligando as portas de entrada com a porta de saída, aqui, 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 o que acontece? Pra isso aqui funcionar, ele precisa que envia um sinal verdadeiro, pra cá, pra essa porta aqui, como é que a gente faz isso se a gente usa a porta não, né, toda vez que entrar um sinal falso aqui, o sinal daqui é verdadeiro, agora vamos soltar a pausa, colocar aqui na automação, olha lá, vamos dar uma pausa aqui, vamos diminuir isso aqui pra um segundo, 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 e um segundo, e vamos soltar a pausa, Agora vai ficar um pouco mais rápido o sistema Tá vendo? O que esse sistema tá fazendo? Ele tá forçando a pressão de cima pra baixo Então vai fazer com que a pressão de baixo fique mais forte do que a de cima Porque tá puxando de cima pra baixo Tá vendo? A porta abre O vapor começa a descer Quando chega na última ela fecha Aquele vapor que entrou, ela força pra baixo E aí o sistema Tá vendo? Começa a igualar os valores Vou acelerar o tempo Tá vendo? Aí a turbina Fica sempre com a pressão mais alta embaixo Olha lá, em cima temos 40 kg Embaixo 137, 138 Tá aumentando, né? Porque as portas estão forçando a pressão pra baixo Olha lá Então em cima a pressão sempre vai ser menor do que a de baixo Qual que é o problema com esse sistema? Uma hora o magma vai resfriar Por consequência vai resfriar o bloco de metal E o vapor vai começar a esfriar também Tá? Então vamos ver até quando Estamos no ciclo 80 aí Vamos ver até quando esse vapor aqui vai aguentar Com esse magma aqui embaixo Beleza? Ciclo 86 Deu cinco ciclos e meio aí, né? Já começou a apresentar problema de temperatura Já Tá vendo? 280 graus tá aqui e a rocha ígnea já tá 387 graus Ó, a temperatura tá caindo, a turbina já vai começar a falhar Produziu muita energia, né? Durante esse tempo Mas eu teria que ter muita bateria pra não desperdiçar essa energia E mesmo assim desperdiçaria, né? Porque a mesma bateria inteligente Ela desperdiça 400 Joules por ciclo, né? Então É o que torna inviável, né? O uso da 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 turbina Mesmo assim Só que vamos fazer o seguinte, ó Tá vendo? Parou Seis ciclos depois Não teve jeito Parou, esfriou aqui o O O O vapor A pressão ainda tá muito boa, né? Mas o vapor ficou muito frio Só que nós vamos utilizar aqui Um Um esqueminha aqui, ó Vamos Limpar aqui Tá? É Agora já passa a ser É Bug, tá? Que eu vou fazer aqui agora É Ainda não foi confirmado se é um bug realmente Mas Eu já considero já como Exploit já isso aqui, né? Já tá exploitando já um 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 bug do jogo Ó Vou fechar aqui Vou fechar Aqui E vou fechar Aqui O que que eu vou fazer? Ó Já esfriou de novo, ó Isso aqui é só uma mudança de Fechar ali também Só pra O vapor ir pra um lado só Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma porta aqui De ferro Pra ela aguentar o Minério de ferro Só a porta mesmo Tá? E E vamos colocar magma ali Deixa eu copiar o magma aqui Copiar E vamos encher aqui É Temperatura Tem que encher Aí Beleza Ó A porta tá esquentando Entrada bloqueada Vapor frio Mesmo com a entrada bloqueada Tá ganhando pressão Tá ganhando pressão Até que Ela passa a funcionar Tá? E produzindo Tá? O Os 2000 watts Tá? Ó Mesmo com a entrada bloqueada O que que eu fiz aqui? Eu só enganei o sistema Tá vendo que o vapor Tá abaixo da temperatura? Só que a turbina Ela entende Que tudo que tá abaixo dela Inclusive o vapor É Deveria tá naquela temperatura Né? Que é 236 Alguma coisa assim Não lembra É Se você fizer isso aqui E colocar Alguma coisa que passe Pode ser uma porta Pode ser qualquer coisa Tá? Alguma coisa que passe Esse calor É Pra Uma das entradas Aqui debaixo da turbina Ela entende também Que o vapor Vai tá nessa mesma temperatura Então ela passa a funcionar Normalmente Tá? O que acontece? Esse sistema vai durar muito mais Porque o Magnum Vai demorar muito mais tempo Pra resfriar aqui E porque a área de contato Com a porta é menor Tá vendo? A porta continua passando calor A turbina entende E continua funcionando normal Tá? Vai durar muito mais tempo Esse sistema aqui Beleza? E você vai conseguir Produzir energia Durante muito mais tempo Com isso aqui Isso aqui depois Você pode trocar Você pode Colocar uma Uma refinaria De Sei lá Uma refinaria Uma forja de vidro Pra jogar vidro quente Aqui dentro Também vai funcionar Da mesma forma Tá? É Mas É A partir desse ponto aqui Eu já considero Um bug exploit já Já né? Já tá exploitando Já o bug É O bug do jogo Né? Porque não era nem pra tá funcionando Que a entrada tá bloqueada Mas tá vendo? Tá? Ela tá como se estivesse Puxando aqui embaixo Mas a entrada tá bloqueada E agora vamos pra parte Que Aí é exploit total Mesmo de bug Tá? O que acontece? É o neutrônio aqui Ó Vamos pegar aqui Uma situação hipotética De jogo Aqui por exemplo Que você veio até aqui E você cavou aqui Tá? Você chegou Vamos limpar aqui Vamos supor que ali Não tinha Não tinha Não tinha petróleo Tá? Beleza Vamos supor que não tinha petróleo Vou colocar Vacuo aqui Aí beleza Vamos limpar o chão Ok Vamos supor que você chegou Com o seu duplicante Até aqui Tá? Aí você tá com o seu Atmotrage Claro né? E tá vendo o neutrônio aqui Que ele tá Tá vendo que ele tá Com a temperatura aqui Que É Na Como se não existisse A temperatura Eu vou pegar uma plaquinha De De condução térmica De diamante Pode ser E eu vou colocar aqui Entre o magma E no neutrônio Ali Viu que o neutrônio Esquentou? Olha a temperatura dele Essa temperatura Ela não desce mais Ele não perde Ele não vai perder Esse calor Tá? Vou deletar aqui A placa aqui agora Tá? Ó O neutrônio Continuou com a mesma temperatura O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha turbina E vou repetir o mesmo processo Lá de cima Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar esse neutrônio aqui Que ele tá com essa característica Vou copiar ele Tá? Como se tivesse sido feito Ali embaixo É pra entender melhor Ó Copiei o neutrônio Que nem como se eu tivesse Construído lá Tirar isso aqui Daqui Tá vendo? Tá vácuo aqui Ó A temperatura vai começar a diminuir Aí tá começando a perder pressão Ó Perdeu Já era Já não tá mais produzindo Agora Vamos supor que eu tivesse construído Lá naquele neutrônio Lá Vou pintar aquele neutrônio aqui Cadê? Não copiei Ah meu Deus Cadê? Onde foi? Copiar Beleza Ó A Dorena tá voltando Mas ela vai acabar perdendo Não vai ter jeito E agora eu vou Pintar Aquele neutrônio aqui Como se fosse só Ó Ela ganhando pressão de volta E ó A temperatura do neutrônio Não altera Daqui pra frente Você tem energia infinita Mesmo que o Que o seu vapor aqui Resfri e tudo mais É Vai ficar alterando A temperatura da turbina Tudo mais Mas o neutrônio Ele não perde A temperatura Tá? Você vai ter Energia pra sempre Mas isso Com certeza É um bug exploit Não sei quando eles vão Consertar isso Mas espero que tenha Ajudado vocês aí A entender como funciona a turbina Como dá pra fazer ela No jogo normal De duas maneiras Uma das maneiras Pode ser considerado Um bug ou não Mas essa aqui Com certeza É um bug Tá? O neutrônio Não era pra absorver Temperatura E nem pra Liberar a temperatura Né? Vou colocar aqui Tá vendo? A temperatura dele Ele tá NA Era pra temperatura dele Ser neutro Era pra ele não ter nada Nem ser quente Nem ser frio Era pra ele ser Um objeto neutro Mas ele não é Ele absorve A temperatura Se você colocar Uma placa de condução E ele não perde Mais essa temperatura E aqui Pronto Você tem Energia infinita É o mesmo bug Que acontecia Do gerador De gás natural Que eles Depois mudaram O gerador De fertilizante E agora não tem mais Provavelmente Eles vão mudar Isso aqui com o tempo Mas espero que tenha Ajudado aí Quem não entendia Como funciona a turbina E é isso aí É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo